Após décadas de espera, a população de Santos pode finalmente comemorar. A maior obra viária da história da cidade saiu do papel e surpreendeu. Em meio a um ano difícil e desafiador, a Prefeitura entregou importantes obras que já estão melhorando a vida dos moradores de bairros da zona noroeste. Mais recentemente, foi entregue a Avenida Beira Rio, que une os bairros São Manuel e Bom Retiro. Conectada a ponte sobre o rio São Jorge, também inaugurada no mesmo dia, a avenida levará os veículos destes bairros a um acesso facilitado à rodovia Anchieta. Estas entregas fazem parte da quarta etapa do programa Nova Entrada de Santos, que já havia entregado à população o viaduto em curva Paulo Gomes Barbosa. Com 471 metros de extensão, ele liga a região do centro à Avenida Nossa Senhora de Fátima, na zona noroeste. Outros três viadutos também já foram entregues. O viaduto Anchieta, conhecido como viaduto do Rei do Futebol, o Alemoa e o Piratininga. Além de um pacote de melhorias importantes para a macro-drenagem de toda a região. E serviços de limpeza e recuperação de galerias pluviais, pavimentação, paisagismo, ampliação da malha cicloviária, construção de calçadas e novos corredores de ônibus. Sabe quantas pessoas serão beneficiadas com esta obra gigantesca? Pois é, só para se ter uma ideia, mais de 120 mil veículos circulam diariamente pela entrada da cidade e mais de 10 mil caminhões. Uma espera de décadas e gerações de santistas, que agora podem se deslocar mais rápido e chegar mais cedo em casa e no trabalho. Música 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 Música